Os três lagoenses podem se preparar porque esta semana nós vamos ter mais frios, inclusive a mínima prevista para esta semana pode chegar até 10 graus. O repórter Sidney Cardoso preparou uma reportagem para a gente falando sobre a chegada do frio a Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. Depois de dias de muito calor e erteagem, Mato Grosso do Sul volta a registrar chuvas e queda na temperatura. Quem mora em Três Lagoas já começou a sentir as mudanças dessa frente fria. A tendência é que nos próximos dias haja variação de umidade e muita nebulosidade na região. A auxiliar de cozinha Mara Camargo adorou essa notícia e conta que com o clima friozinho é bem melhor para realizar diversas atividades no dia a dia. Mato Grosso do frio, porque você pode tomar um banho cedo, você não vai suar, você pode passar uma maquiagem, você está leve. Agora no calor, rapidinho você já está suando, a maquiagem já está... E você vai ficar tranquila, não vai ter aquele suorzinho, né? Pode dançar um baile e não vai ter problema. O vendedor Mauro Augusto também comemora a chegada do frio em Três Lagoas e conta que o frio não inibe as pessoas de irem às compras. Estava muito quente, né? Graças a Deus está vindo aí esse clima mais ameno. Inclusive aqui para as vendas aqui no varejo vai ser muito bom, né? A gente tem aquecedor para vender lá na loja. E começando também a exposição, né? O pessoal gosta bastante, está colocando bota, está colocando essas roupas aí de frio. A alerta é que as pessoas preparem seus agasalhos porque o frio deve se intensificar em Três Lagoas a partir dessa segunda-feira. Entre terça e quarta, os termômetros devem registrar 10 graus. Nessa semana, todo o estado tem previsão de forte frio. A explicação é um ciclone no Rio Grande do Sul e zona de baixa pressão no Paraguai que vão causar mudanças no estado. Essa frente fria entrou de sul a sudoeste do estado, gerando chuvas, como explica o meteorologista Vinícius Pelein. Porque no dia 27 de maio, na região sul do estado, na região sul do Brasil, vai se formar uma nova frente fria. Então essa frente fria passa muito rápida sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai para o oceano. Entre os dias 27 e 28. Só que ela reforça um novo pulso de ar frio em direção ao Mato Grosso do Sul. E nos dias 28 e 29 de maio, a gente espera ter as menores temperaturas mínimas do ano, associadas também a essa intensa frente fria. Segundo a previsão meteorológica, os termômetros voltam a subir a partir de quarta-feira, mas sem aquele calorão que estava fazendo, como destaca o meteorologista. Então essa frente fria vai atuar em todo o Mato Grosso do Sul, dando um alívio para as altas temperaturas e o tempo seco que a população vinha sentindo e sofrendo isso ao longo dos últimos dias. Então essa chuva, com esse frio, acaba trazendo um alívio para a população, mas que também temos que destacar que vai ser um frio intenso. E também temos alguns cuidados que a gente sempre se preocupa com essas ondas de frio, principalmente com as pessoas mais necessitadas. O prognóstico informa que em maio, a chuva em Três Lagoas ficou abaixo do esperado, que era 60 milímetros para o mês. A primeira chuva neste mês ocorreu na última sexta-feira, que foi abaixo de meio milímetro, a menos significativa da região.